Música Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais uma aula de educação física e nessa aula a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente onde a gente vai trabalhar principalmente o ritmo como uma música coordenada mas antes da gente ir para a nossa música vamos primeiro fazer um aquecimento pessoal saltando no lugar beleza? presta muito bem atenção a gente vai saltar alcançando aqui as mãos com o nosso joelho depois nós vamos alcançar as mãos com o nosso calcanhar certo? e por último nós vamos fazer polichinelos tranquilo, a gente vai fazer então 10 vezes cada um desses saltos para a gente poder partir para a nossa parte prática tranquilo pessoal? Música E para a nossa atividade principal pessoal, eu vou tocar uma musiquinha que diz o que a gente deve fazer tranquilo, então presta muito bem atenção para a gente fazer os movimentos dessa música conforme for solicitado tranquilo pessoal Música 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 E aí pessoal, conseguiram dançar essa musiquinha? Eu sei que eu sei que eu fiquei bem cansado e foi bem difícil Espero que vocês tenham gostado dessa aula pessoal e espero vocês na sexta-feira para mais uma aula de educação física É aquilo galera, até lá então Música 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 Música